Na tarde desta quarta-feira, dia 10, a agência do Cicred de Capitão Leone das Marques, em parceria com o Comitê da Mulher e Comitê Jovem, realizou a doação de 300 máscaras e 100 frascos de álcool em gel para utilização da Secretaria Municipal de Saúde. A ação visa combater a transmissão da Covid-19, principalmente entre os profissionais da saúde, já que fazem parte da linha de frente no enfrentamento da doença. Porém, a distribuição dos produtos poderá ser fornecida a pessoas que não tiverem condições, assim como já está sendo realizado na própria agência do Cicred, como informou Andréia da Caz, que faz parte do Comitê da Mulher. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Então, é com muita alegria que o Cicred, mais uma vez, em prol da nossa comunidade, a gente veio entregar esses álcool em gel e as máscaras aqui no Posto de Saúde Central. A princípio, seria para a utilização dos próprios funcionários do Posto de Saúde, talvez vão fazer a distribuição nos demais postos de saúde, mas nada impede que a comunidade, se estiver realmente precisando, pode vir, passa, pega um pouquinho, traz o seu potinho. Eu tenho certeza que eles vão fazer a distribuição da melhor maneira possível para proteger a nossa comunidade de uma forma geral. O Cicred já está entregando máscaras também na agência. Já, o Cicred, isso é uma ação interna da Cicred Fronteiras, a gente mandou confeccionar 60 mil máscaras, foi destinado 2 mil máscaras para a Capitão Leandro das Marques, então a gente já entregou praticamente quase isso, já tivemos que pedir mais máscaras, porque hoje eu brinco que ganhar uma máscara está sendo um presente muito agradável, o pessoal está se sentindo feliz em receber essa máscara, né? Então não é só para os nossos associados, quem estiver querendo, precisando, não está conseguindo encontrar, ou às vezes não tem condições financeiras para comprar, o Cicred está fazendo essa distribuição. Sidney Justi, presidente da PMI, também faz parte do Conselho Administrativo do Cicred, e falou sobre o objetivo da ação em ajudar a comunidade. Essa atitude é um reconhecimento do que a comunidade de Capitão representa para o Cicred, né? Nós estamos em Capitão já há alguns anos, e a comunidade de Capitão aceitou e recebeu o Cicred, e hoje o Cicred está muito contente com o que tem acontecido no nosso município, e vem contribuir hoje, de uma forma, com essa infeliz pandemia que está acontecendo na nossa comunidade, no mundo todo, né? E como já o nosso gerente frisava antes, falando aí, que nós estamos comemorando 30 anos da cooperativa Cicred de Fronteiras, né? Teríamos eventos marcados para serem efetuados esse ano, porém, estamos revertendo agora os valores desses eventos para ajudar a comunidade. E hoje estamos trazendo essas doações aqui para a Secretaria de Saúde, e estamos também doando máscaras na unidade para a população, entendendo que o Cicred é feito da comunidade para a comunidade. Então, nada mais justo do que estar presente nesses momentos, e tudo é merecimento, tudo é merecimento da Secretaria da Saúde, por ter atuado com seriedade até agora nessa pandemia. Nosso prefeito também tem feito a parte dele muito bem feita, muito bem executada, e a comunidade de Capitão, de uma maneira geral, está de parabéns pelo que tem desenvolvido e seguido as normas. E hoje essa doação faz parte do que o Cicred se propõe, que é estar presente na comunidade. E nós ficamos muito felizes, eu, como você falou, fazendo parte da saúde e também do cooperativismo na nossa cidade. Ficamos muito felizes. O secretário de Saúde, Adhemar Mantovani, agradeceu a ação e diz que os produtos doados são de suma importância, já que a utilização tanto do álcool em gel quanto das máscaras são diários. Olha, é muito importante, né, porque é importante a participação da sociedade, demonstra que a gente está fazendo a coisa certa. E esses kits que estão vindo aqui, eles são de uso diário. A máscara nós usamos todo dia, trocamos de máscara durante o dia, e nós temos um número bastante grande de profissionais. Nós somos em torno de 130 funcionários na saúde. E imagina quantas máscaras nós usamos por dia. Quanto álcool em gel, só os nossos funcionários utilizam. Fora as pessoas que chegam nos poços e utilizam. Então há uma grande quantia que nós utilizamos disso daí. Então, é importante, a gente fica muito agradecido, fica assim, enaltecido de ter essa participação da sociedade também nessas coisas aqui, porque nós não conseguimos comprar tudo. É tudo tão difícil, é tudo tão caro, e quando tem essas doações, a gente fica muito satisfeito. A cooperativa Cicred completa 30 anos. Muitos eventos comemorativos eram aguardados para 2020, mas devido à pandemia do novo coronavírus, as festas foram transformadas em doações e outras ações para ajudar a comunidade. Fernando Largo, gerente da agência de Capitão, diz enxergar tudo isso como um dever. Eu agradeço aí o espaço da Rádio Interativa. É um momento diferente, mas eu trato esse momento como um dever da cooperativa. Várias datas festivas, ações festivas para esse aniversário de 30 anos que vem se voltando para ajuda ao próximo. É um momento de a gente olhar para quem está do lado, quem está necessitado, dar um passinho atrás, olhar o que a gente pode fazer diferente. E o Cicred tem feito isso. Primeiro, a distribuição de 60 mil máscaras, só que em Capitão foram 2 mil máscaras para os associados. Agora, mais 100 frascos de álcool em gel, mais 300 máscaras aqui na unidade de saúde, que o secretário, o senhor Adhemar Mantovani, vai distribuir da melhor forma possível, onde está precisando. Daqui a pouco, uma pessoa carente também que precisa. Cabe a eles avaliar isso aí. Mas, assim, agradecer o Comitê Jovem, o Comitê Mulher, os membros aqui de Capitão, que têm ajudado muito. O Cicred está olhando nesse momento para o próximo. É o nosso dever como cooperativa formar, olhar de pessoas. Somos formados de pessoas e olhar de pessoas para pessoas. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Wellington Leibkuhan. O Cicred está olhando para o próximo.